O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? Objetivo privado concluído, todos os alvos eliminados O que é que está aqui? 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 Passa o radar Passa o radar Passa o radar Vocês querem placa? Não Quero Quero Vou abrir a caixa Tem passagem aqui Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura Não sei, se ela virar a gente vai Vem aqui por fora aqui, vem cá, aí é sempre mais isso Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Olha a galera falando aí, olha Tem um buraco aqui rapaz, dá pra gente sair por aqui Ah tá, beleza Fica na beira do buraco não, eles vão ver seu pé, vão jogar a parada aqui dentro Dez pessoas Falta a máscara, hein Tô sem máscara Volta, 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 volta Tem gás perto de você, zona segura é relojado Voltou, opa Por cima? É pô Não dá não Tem uma mina não pra colocar aqui Vai pra zona segura Tem que sair daqui, ó Tem que sair daqui Tem que sair daqui Em cima, em cima, em cima Tá Estão em cima, estão em cima, estão em cima Estão em cima, estão em cima, estão em cima Estão em cima, estão em cima Tá sempre pra gente aqui, aqui é safe O cara vai vivendo aí, ó Tem que sair daqui O cara vai derrubar aqui Puta que maria, velho É melhor para a zona segura agora Faltou o cara em cima, kichão Vamos pegar um tirão pra baixo aqui O que é que vem entro? Ah, foi um preso. Os caras estão em cima, os caras estão em cima. Boa, tem mais um, tem mais um lá. É na frente do Matagal. Na frente do Matagal. Você está perdendo o terreno. Vai para a zona segura. Escuta aqui. Você vai ficar bem. Aí, puta que boa. Isso aí, porra. Foi sim aí. Mais uma. Assim eu não garanto o sonho do Papa, porra. A adrenalina está em cima. Só a vitória? Morreu, não passa bem. Ah, Thiagão, eu nem vim entrar. O saco de dinheiro. Ele está na sua rateira. E aí, rapaziada, beleza? Orientação de missões, especialistas e contratos. Puxa. Vai lá. Ixi. Chileno os caras aqui, ó. Mas, só mata o mundo para desgrato. Vai rolar um. Vai rolar um. Vai rolar um. Vai rolar um. Isso aí. Tá mais. O gen. Obrigado.